O primeiro lance de perigo foi neste lançamento de Pierre. Faltou só um cabelinho mesmo para Reinaldo Alagoano acertar a cabeçada aos 7 minutos. Passe caprichado de William Churran. Paulinho tenta surpreender, mas manda por cima. Pierre levanta outra boa bola para Reinaldo Alagoano. Desta vez ele acerta, só que a cabeçada sai fraquinha e Humberto nem tem trabalho. O céu estava vivo. Etinho chega solto à entrada da grande área e manda uma bomba que explode nas mãos de Jefferson aos 18. O CSA tenta de bola parada com Elvis e Humberto defende em dois tempos. Os visitantes tentam reagir com Alisson. Aos 29, ele ataca em velocidade, pedala e cai. Olha que lance polêmico aos 34. Cruzamento para Reinaldo Alagoano, Humberto dá um soco na bola e quando Márcio Lima chuta, o zagueiro Clériston dá uma de goleiro e mete a mão na bola. O árbitro Charles Herbert marcou o pênalti, mas não tinha visto que o assistente Pedro Jorge Santos já tinha marcado o impedimento. E ele seguiu a orientação do Bandeira. Vale lembrar que ambos são do quadro da CBF. Na cobrança de falta, a bola sobra para Zé Paulo. Ele bate, a zaga afasta e deixa para Elvis. E depois do chute, a bola bate no braço de Reinaldo Alagoano antes dele bater. No rebote, Zé Paulo marca, mas nem teve tempo de comemorar, porque o lance já tinha sido anulado também pelo assistente Pedro Jorge, que novamente viu o impedimento. O azulão estava mesmo incansável. Pierre ainda tenta de longe. Num ataque fulminante, o céu chega rápido e depois do cruzamento, Jacobina perde o tempo da bola e dá uma de Maradona para tentar fazer o gol de mão. Só ganhou mesmo um amarelo. E esse foi o último lance do primeiro tempo, encerrado aos 46 com o mesmo placar do começo. 0x0. Início do segundo, e aquele gol que estava no forno saiu logo no comecinho, aos dois minutos da segunda etapa. Depois da cobrança de escanteio, o capitão Elvis acena para pedir a bola. Ele sobe mais alto que todo mundo e abre o marcador. Primeiro dele no campeonato, CSA 1, céu 0. O gol foi muito festejado e teve até direito a bandeirão. Ivanzinho cobra boa falta aos 6 e surpreende Jefferson. O goleirão fez uma bela e difícil defesa. Na disputa pela bola, Clériston cortou o supercílio e depois do atendimento, continuou na partida. Damião entra no lugar de Zé Paulo e aos 29 recebe ótimo passe. Na hora de finalizar, ele perde um gol feito. No lance seguinte, Reinaldo Alagoano recebe sozinho. Frio e calculista, ele corta o goleiro e bate para... Cristiano salvar em cima da linha. Hage emoção. Jacobina já tinha amarelo e fez bobagem de novo. Depois dessa falta duríssima, levou vermelho. Neto Bala arranca e até toca para dentro da área, mas o ataque desperdiça. O céu parecia mesmo já estar sem fôlego. De tanto tentar, Reinaldo Alagoano desencanta. Depois da tabela com Rafael Grange, ele recebe bom lançamento e faz o primeiro dele com a camisa do CSA e o segundo do azulão aos 37. CSA 2, céu 0. E este foi o último bom lance da partida. Resultado final, CSA classificado 2, céu eliminado 0. E este foi o primeiro lugar. Renato Gerdas final, CSA 3. E este foi o primeiro, que eu vou falar com o primeiro. A partir da parte da parte da parte da parte da parte do CSA 3. E este foi o primeiro.